Enfim, vamos chegando ao ponto alto da primavera no hemisfério sul, outono no hemisfério norte. O Sol vai ingressando em escorpião e logo nesse ingresso, um bom aspecto. É o que você vai saber aqui no Céu que te acontece. Quem vos fala é Carlos Holanda e o aspecto que eu tinha citado aqui agora é o Sol em trígono com Saturno. O Sol entra em escorpião e imediatamente forma esse bom aspecto com Saturno, que falando aqui em astrologuês, ele havia retrogradado, chegado no zero grau e pouquinho de peixes. O Sol entra em zero grau de escorpião, forma um aspecto benéfico, excelente, exato durante a fase. É uma bela abertura e até uma prévia desse ingresso, porque o ingresso ocorre no dia 23 de outubro e a passagem do Sol em escorpião vai até o dia 22 de novembro de 2023. Só que esse aspecto bom do Sol com Saturno vai ocorrendo desde o dia 21 de outubro e se estende até o dia 25. Quer dizer, temos uma entrada favorável, com bastante esforço, bastante trabalho, mas com bastante retorno. E se você está assistindo isso e vendo as datas coincidindo com as datas de outro vídeo, veja ele lá, do Sol em conjunção com o Mercúrio, que faz uma quadratura com Plutão. Esse vídeo pode ter deixado as pessoas assim, e agora? Será que essa estratégia vai funcionar? Sempre funciona, só a gente ter um pouquinho de cautela. É o GPS cósmico do qual eu sempre falo. Mas reparem que, apesar daquele aspecto tenso, esse aqui que é muito favorável vem em compensação. Por isso que a gente nunca deixa vocês totalmente apreensivos. Essa combinação desse período inicial do Sol em escorpião com o bom aspecto com Saturno é muito propício para o aproveitamento de tudo aquilo que se refere ao interior da Terra, também de mineração, de recursos que são levados até construções, tradições, e também de todo e qualquer aproveitamento de estruturas prontas, de coisas que já são conhecidas, que são funcionais, confiáveis. A gente aproveita aquilo para dar saltos maiores. Não é algo que peça, por exemplo, meu Deus, inove, senão nada acontecerá. Não, aproveitar o que já existe, que funciona, mesmo que seja uma coisa analógica, basta funcionar que a gente tem resultado. A fase também premia, especialmente esses cinco dias iniciais, a descrição, a moderação e aguardar o momento certo para fazer ou para dizer alguma coisa. E essa premiação é com o ganho de confiança das pessoas ao nosso redor, sobretudo aquelas que têm poder decisório e aqueles que são muito exigentes. Aliás, é uma fase muito boa para a gente recondicionar, recalchutar e ajustar planos como o de saúde, assistência funeral, aposentadoria. É muito bom dar uma repensada ali nessa papelada, porque às vezes a gente tem um pouquinho de tempo a mais, outras vezes a gente está com a cabeça mais clara, e mais ainda a gente pode obter auxílio de gente especializada, que tem na cabeça tudo estruturadinho para a gente ter uma velhice muito bem planejada. Com o Sol em trânsito pelo signo de escorpião, quem ganha uma potência maior por tabela são dois fatores, o Marte, que é o regente tradicional de áreas de escorpião, e o Plutão, que é o regente do sistema moderno de interpretação. O Marte já está poderosíssimo, porque ele já está transitando em escorpião quando o Sol ingressa ali, neste outubro de 2023. Aliás, falando nisso, vocês já viram o vídeo aqui sobre o Marte em escorpião? Olha, está com muita coisa bacana para você aproveitar ali, não deixe de assistir esse vídeo. E Plutão, que, como eu venho dizendo em vários vídeos ao longo do mês, está nos extertores de Capricórnio, forma ali a retrogradação. Em outubro, volta ao movimento direto, coisa que também me faz remeter vocês a assistirem o vídeo sobre Plutão em movimento direto, que também já está publicado aqui no canal, cheio de informações cruciais, coisas muito interessantes para a gente aproveitar e driblar percalços, aproveitando oportunidades. Todo esse conjunto é um cenário no qual a gente tem que dialogar com bastante calma e lucidez, com as nossas pulsões, com as nossas paixões. E, por outro lado, muita gente que curte esse lado mais yoga, mais esotérico também, vai se beneficiar de coisas como o Tantra, por exemplo. Quem não procura essa via também pode se beneficiar pela busca de maior intimidade com parceiros, com as pessoas que ama. É uma simbiose entre o assumir responsabilidades e a obtenção de prazer, pela satisfação dessas coisas mais ocultas, torridas, intensas. Portanto, aproveitem esses dias e vão se preparando aí para o mês do escorpião. Um beijo, feliz aniversário, escorpianos. Aproveitem aí, deem seu like, inscrevam-se aí no canal e um beijo para todo mundo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto